Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Olá, você aí? Tô de volta, gente, mais um passo a passo, tá? Pra vocês. Vocês viram meu príncipe? Vem aqui meu príncipe. Vem carinho, vem carinho, aqui meu amor. Olha só o meu príncipe. Olha o meu príncipe. Nossa, ele tá muito pesado. Ele tá com 7 quilos. O papagaio, ó. O papagaio hoje tá bravo também, né? Aqui. Esse é o Blue, porque ele tem os olhos lindos e azul, porque não sei a mês, então ele tem os olhos azuis. Então eu botei o nomezinho dele de Blue. Tá comigo desde que era bebezinho. Ó, né Blue? Ó, ele é muito medroso. Já foi. Ele não é tão achegadinho igual a Foguinho, não. Ele é mais medrosinho do que Foguinho. Foguinho é mais elétrico. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer, gente? Vou fazer um protetor de geladeira, pra cima da geladeira, tá? Vou fazer com essas corujinhas aqui, desse protetor que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Esse aqui é de Fogão. Tá? Ainda vou terminar esse aqui. Mas como eu tenho que fazer um outro, então eu vou fazer esse pra uma outra pessoa. Esse que eu vou fazer aqui de protetor de geladeira. Esse aqui eu tenho depois. Mas vai ser essa padronagem aqui que eu vou fazer na lateral. Não esses dois. Vou botar umzinho só de cada lado pra ficar bonitinho. Quer dizer, isso eu tô dizendo agora, né? Mas de repente, na hora, eu vou dar a droga toda. De ideia. Não sei. Tá aqui na cabeça. Vamos ver o que vai sair dessa coisa aqui. Ela me passou a metragem da geladeira dela de cima, 60 por 60. Então eu vou fazer 60 por 60 em cima, tá? Simples, sem nada. Só um pano. E na lateral eu vou fazer a parte que vai cair com o desenho. Tá bom? O tecido que eu vou fazer é esse aqui, tá? É tricoline. Essezinho de pozinho branco. E a parte que eu vou fazer, que eu vou fazer a lateral, vai ser como sempre o tecido mais claro. Tá, gente? Um tecidinho mais claro. Deixa eu fechar aqui. Tá bagulso. Olha, não. Tá? Um tecidinho mais claro que eu falo pra vocês. Que é pra fazer. Tá? Ó. Esse tecidinho aqui que é o begezinho. Ele tem... Deixa eu ver quanto é que ele tem. Aí, ele tem 24 centímetros, mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso. Vou aproveitar. Gente, tem que aproveitar tecido, ó. Tá? Então, esse aqui eu acho que não vai dar pra aproveitar, não. Porque como tem 60, esse aqui só tem 40. Não vai dar. Então, esse aqui vai dar pra aproveitar. Tá? Então, eu vou fazer a aplicação aqui, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo como é que o sombra sai? Ó. Vou fazer a aplicação aqui. Tá? Essa parte aqui eu também vou estruturar ela. A parte de cima eu não vou estruturar. Só a parte de baixo. Da lateral. Tá? Com a manta. Ok? Então, eu vou cortar o tecido e já volto pra dar metragem pra vocês. Ok, pessoal. Olha só. Cortei. 63 por 63, tá? Já que tem 60, eu vou ter 63 por causa da margem de costura. Tá? E aqui eu cortei um pouquinho maior que 63, tá? 64 mais ou menos. Pra gente, quando trabalhar aqui, eu não tenho que trabalhar nessa margem aqui, pra sobrar um pouquinho pra cá. Tá? E largura de 21 centímetros. Tá? Tem a largura de 21 aqui, em cada faixa. Então, duas faixas. Tá? Duas faixas. Aí, é aquele negócio. Depende do tamanho da geladeira que vocês vão fazer. Geladeira grande, geladeira pequena, brisa, enfim. É... Frigol bar. Aí, depende. Né? Tô fazendo dessa geladeira aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou costurar, tá? Cada barra, tá? No seu lado. Como vocês sabem, direito com direito, ó. Direito com direito. Vou costurar aqui. Ó, vocês veem que sobrou realmente um pedaço de cada lado, ó. Ó, sobrou aqui e sobrou aqui, ó. Tá? Costurar aqui direito com direito, que quando eu desvirar, vai ficar o desenhozinho aqui. E essa outra barra vinha aqui, tá? Do outro lado, direito com direito. Quando eu virar, vai ficar essa barrazinha aqui, tá? Então, vou ali, costurar e já volto. Costurei. Bati o ferro de um lado e do outro, tá? Os dois lados. E depois, refilei, tá? Aqui, ó. Refilei aqui já. Tá? Baseado nesse tamanho aqui, ó. Nesse tamanho aqui, você refila. Tá? Bem, só aí, ó. Cortei um pedaço de manta, tá? No tamanho desse aqui. Ficci ela com três alfinetinhos. E passei o ferro. Essa aqui é R1. Agora, eu vou refilar aqui. Tá? Aqui, ó. Refilar que eu digo é cortar, tá vendo? Ficou maior. Então, eu vou cortar direitinho. Vou fazer esse lado aqui agora, ó. Vamos lá. Manta. Ó. Aqui, um pedaço, ó. Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Como é maior, então, não tem problema. Cuidado, vamos cortar o tecido embaixo, hein, gente? Cuidado. Tem que cortar certinho, que a gente vai depois vipilar. Então, não tem problema. Ó. Aí, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. O lado com cola pra baixo. Ó. O lado que tá retinho, ó. Eu vou pregar aqui, ó. O alfinetinho aqui. Então, na hora que eu virar, ela não escorrer. Ó. O alfinetinho aqui no meio. E agora, eu viro. Pra passar o ferro. Do meio pras pontas. Como eu sempre falei, ó. Tá? Gente, tô inventando isso aqui agora, hein? Tô inventando isso aqui. Coisa de maluco mesmo. Quem quiser, gente, pode colocar. Quem achar isso aqui difícil, pode colocar ele inteiro, tá? De ponta a ponta. Não tem problema. Eu ainda não cortei o forro que vai embaixo. Por quê? Porque eu não sabia ainda qual é a metragem que eu vou fazer. Que eu ia fazer, né? No total. Quanto daria? Só vou cortar esse pedaço de baixo. Depois que eu tiver refilado tudo aqui. Tá? É uma maneira de vocês, gente. Aprenderem a fazer as coisas, vocês. Sem ter que ficar usando medida dos outros. Tá? Pronto. Porque se ficar grande, você diminui. Agora, se ficar pequeno, barro. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou refilar. Aqui com a tesoura. Ó. Só vou cortar um pouquinho. Vou deixar pra cortar o resto depois. Esse aqui ficou bem grande. Aqui. Vou colocar os alfinetinhos pra fixar aqui direitinho, tá? Que essas colas aqui a gente não pode confiar muito, não. Até a gente fazer o primeiro kit. Depois que fizer o primeiro, aí você pode tirar os alfinetes. Então, aqui. Vamos que eu tá, gente. Já sabe a régua. Caletinha que apaga. Ó. Eu, como sempre, diagonal pra diagonal. Não acho quadrado, não. Quem quiser pode fazer quadrado, tá? Acho o meio. Tá? Você vira com o tecido no meio. Acho o meio. E dali pra lá, você vai fazer os quadradinhos, tá? Ó. Essa régua não dá, tá vendo? Eu vou ter que pedir o auxílio da outra. Ó. Aí, ó. Tá tudo marcadinho, tá? Agora eu vou fazer o quilte na cor de bege, tá? Nos dois lados. Depois eu volto. Aí, ó. Feito, tá? Nos dois lados. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar duas figuras, porque uma só... Eu falei que ia botar uma, né? Duas, sei lá. Uma só vai ficar perdida aqui. Então, eu vou botar duas figuras aqui, ó. Tá? Duas figuras aqui nas pontas. Ok, pessoal. Olha o que eu vou tentar fazer, ó. Recortei do tecido, esse tecido aqui, ó. Ó. Da círculo, tá? De corujinha. Recortei a folhagem. E a corujinha. Agora, eu vou bordá-la aqui, naquele meu pontinho, que eu já fiz o vídeo pra vocês, tá? Quem não sabe fazer, já tem um vídeo aí, nesse pontinho que eu faço aqui, porque eu não tenho o pontinho de caseado, tá? Marcar o meio é a coisa mais fácil, gente. Vem aqui, encosta um tecido no outro tecido. Ó. E faz um bico aqui, ó. Tá? Vamos lá. Marquei o meio. Meio, 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 não. Meio mais ou menos, tá? Antes de mais nada, pessoal. Vamos lá. Colocar isso aqui, ó. Nada de extraordinário, gente. Papel termocolante. Tá? Ó. Pelozinho termocolante. Tenho também um vídeo mostrando como é que utiliza o papel termocolante. Só procurar aí no meu canal. Entra lá e vocês vão ver todos os vídeos que eu tenho. Esse aqui é mais chatinho de tirar, porque ele tá todo recortadinho, tá vendo? Então, vocês têm que ter calma e bastante paciência pra tirar essesinhos assim, que são bem recortadinhos. Agora nós vamos aqui, ó. Colocar o troncozinho aqui, mais ou menos, no meio. A altura vocês escolhem com a altura que vocês querem. Porque aqui é mais olhômetro mesmo, tá? Se sobrar algumas pontinhas assim, gente, bota um pinguinho de cola, tá? Ó. Bota um pinguinho de cola que fica uma belezinha. Agora, vamos tirar as florzinhas, as folhagens, né? Pra colocar aqui. Ó. Vamos fechar aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Tá? Essazinha aqui e a outrazinha do outro lado. Você tem que ver, mais ou menos, como é que você vai botar os dois, tá? Ó. Aqui ficou sem e aqui ficou sem. Então, vocês peguem lá a colinha, cola pano, tá? E colem essa peça. Se você passar sem tá colado, vai esgarçar e não vai ficar direitinho. Tá? Ó. Tá? Agora eu vou bordar. Aí, pessoal. Ó. O pontinho pequenininho, tá? Nada de ser um pontinho grande, não, porque o desenho é pequeno. Só falta fazer essezinho aqui e esse lado vai tá pronto. Então, eu vou terminar esse lado. Fazer a aplicação nesse lado aqui. Aí, volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e o tamanho do fogo. E aí, correu pro drama. Tá bom? É que eu tô cansada mesmo. Mas daqui a pouco a gente se vê, tá? Olha o cabelo. Ninguém merece, né? Tá ruim, né? Mas deixa pra lá. Até vou ficar melhorzinha. Daqui a pouco eu volto. Bem, pessoal. Retornei. Já fiz, ó. Todas as aplicações. Aqui, ó. Ó. Tudo bonitinho. Tá? No olhinho eu coloquei um brilhinho, tá? Pra ele não ficar fosco. Ó. Tá? Ó. Tá tudo feitinho. Os dois lados estão feitos. Tá? Ó. Aí, agora o que que eu fiz? Ó. Medi. Tá? Deu um metro e três de comprimento. Tá? Por sessenta e um de largura. Esse é o meu tamanho, gente. Não misturem as coisas. Cada macaco não são galho, tá? Vai depender muito do tamanho que você fizer. O tamanho da barra que você fizer. Como eu falei. É... Eu só vou fazer a parte de trás depois que eu tiver terminado. Porque como eu falei pra vocês, eu não tenho molde de nada. Eu vou fazendo. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Já cortei o tecido. Ó. Atrás vai ser esse pó aqui de bolinhas maiores. Tá? Porque se a pessoa até quiser, depois pode até virar e vai ficar tudo desse... Assim. Se a pessoa virar, vai ficar tudo assim. Né? Porque tem muita gente preguiçosa, né? Que não gosta de lavar a roupa, não. Entendeu? Então, pra quem quiser, é só virar o contrário. Só não vai ter desenhozinho. Mas... Tá bom também, né? Tá? Então, o que que eu vou fazer, gente? Não tem mais nada pra fazer aqui. Só alfinetar aqui. Direito com direito. Ó. Costurar. Deixa um pedaço aberto. Tá? Você pode deixar aqui, ó. Pra poder desvirar, ficar melhor do que aqui. Tá? Pode escolher o lado que você quiser. Tá? Só tô dando uma dica pra vocês. Então, deixa um pedaço aberto, costura tudo e desvira. Depois, vocês podem fazer, bater aquela costurinha aqui em volta. Tá? Então, eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. É isso aí. Já costurei. Tá? Ó. Tudo costuradinho. Deixei aqui um pedacinho maior. Tá? Pra na hora de virar aqui, ó. Ficar mais fácil de... De fechar aqui a costura. Tá? Quem quiser fazer assim, quem quiser fazer assim, faz. Quem não quiser, corta a rente mesmo. Não tem problema não, tá? Eu cortei porque eu lembrei. Eu lembrei, deu a luz ali. Vou deixar um pedacinho maior. Ah! Tá? Mas não tem problema não se cortar certinho. Tá? Não vai prejudicar em nada não. Já cortei os quatro cantinhos. Tá? Os quatro cantinhos. Já fiz os quatro biquinhos. Sem problema. Quem quiser, gente, pode passar um zigue-zague aqui, tá? Pra fixar melhor a costura. Tá? Muita gente passa um zigue-zague aqui pra o negócio ficar tinindo. Tá? Tá? Eu vou passar não, porque eu tô com preguiça. Não vou passar nada. Porque também eu vou desvirar e vou bater uma costura em volta. Então, quem quiser passar, passa. Quem não quiser passar, não passa. Isso é. Se você for passar a costura depois de desvirar em volta dele, não precisa passar. Se você não for bater a costura, fazer uma costura em volta dele, aí você faz. Tá? Porque aí não tem problema nenhum. Eu acho que eu me enrolei todo porque eu falei. Peraí. Peraí, gente. Peraí. Se você for passar a costura em volta, depois dele fechar, depois dele desvirar, você não precisa fazer o zigue-zague. Agora, se você não for passar a costura depois dele desvirar, aí você passa o zigue-zague aqui. Aqui em volta. Tá bom? Eu acho que agora deu. Gente, tô doidinha, cara. Tô morrendo de calor. Essa menopausa tá acabando comigo. Tá um horror. Então, vamos lá. Vamos desvirar aqui. Como eu vou passar a costura, então eu não vou... Não vou passar o zigue-zague nenhum, não. Isso, a menina com preguiça de passar o zigue-zague. Normalmente eu faço. Tá? Pra ficar um trabalhinho, né? Porque teve uma vez, gente, que eu comprei uns negócios de cozinha, pra fogão, pra geladeira. Olha, a primeira lavada, o negócio se desviriu. Sobrou nada pra contar a história. E o povo me cobrou a cara, hein? Foi botijão de gás, uma tampinha assim pro forno e eu pra geladeira. Foi noventa conto. É, noventa conto que eu paguei, cara. Tem sido um vizinho vagabundo. Tem sido só com um babadinho na ponta, um viés mal colocado. Falei, Cristo Redentor. Isso é que não dá. Assim não dá. Gente, desvira os cantinhos direitinho, tá? Porque... Se não, fica feio. Tem que bater o ferro, tem que passar o ferro. Pra ficar bonitinho o negócio. Ó, gasta tecido, gente. Vocês viram aqui, pra fazer um desse, bordado, é trabalhoso, tá? Não é uma coisa assim, simplesinha. Tá? Ele é bem trabalhosozinho, por causa do bordado. Se não fosse o bordado, não seria tão trabalhoso. Tá? Então, ó. Na hora que ficar na geladeira. Opa! Ai, 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 ó. Certo? Vai ficar um charme. Vai. Depois eu vou fazer o de cima do fogão, pra ela. E vou dar ela de presente de Natal. O que vocês acham? É a Angélica. Aquela que não quer ensinar o pontinho pra vocês. É. É, é pra ela que eu tô fazendo. Que ela me pediu. Mas ela pergunta o preço. Mas como eu não vou botar de Natal. Fala baixinho, senão ela ouve. A casa dela é do lado da minha. Senão ela ouve. Pode ouvir. Então é isso, gente. Vou bater tudo direitinho. Passar a costura em volta. E já volto com vocês. Segura aí. Não vai não. Quer? Vá. Lups. Olha como ficou. Passei a costurinha, ó. Na beiradinha. Não sei se vai dar. Ó. Tá vendo? Passei a costurinha todinha na beiradinha. Ele todinha. E passei aqui em cima também. Gente, olha só. Aqui em cima. Vocês podem usar um enfeite, tá? Não deu pra eu usar porque eu colei esse aqui, ó. Muito que é em cima. Então se eu botar qualquer enfeite aqui nessa barrinha aqui. Vai tapar essa parte aqui. Como eu falei pra vocês, eu não calculo nada, né? Eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Né? Então aqui nesse caso aqui, se vocês quiserem, ó. Pode botar aqui, ó. Tem um... Passa-fita. Ó. Eu tenho esse passa-fita aqui que se colocasse aqui, ó. Ia ficar um charme, ó. Ó. Tá vendo? Ia ficar uma gracinha, né? Mas não dá porque vai tapar essa aqui, ó. Vai tapar essa aqui, ó. Essa florzinha aqui. E se eu botar mais cá pra cima, na hora de cair aqui, ó. Eu acho que não vai dar caimento. Tá? Só vou poder saber se vai dar pra fazer depois que eu medi lá na geladeira dela. Mas se vocês colocarem... Não colocarem nada aqui em cima ou... Se forem colocar, coloca um pouquinho mais pra baixo. Porque aí vocês podem botar uma coisinha aqui, uma renda. Uma coisinha bonitinha pra vocês enfeitarem. Tá bom? Então é isso, ó. Tá pronto, prontinho. Ó. Ó. Assim. Tá? Eu achei que ficou muito bom. É que eu sou muito besta, né? Eu mesmo dizer isso sobre o meu trabalho. Poderia ficar melhor, né? Poderia botar mais uns enfeites, mais uns adornos, mais uma cutinha, mais um passapita, qualquer coisa. Gente, não liga pra minha roupa não estar. Eu tô morrendo de calor. Essa menopausa tá acabando comigo. Tô suando, ó. Suando e o tempo tá nublado, chovendo aqui no Rio de Janeiro. Então é isso aí. Gente, olha só. Não deixe de compartilhar. Não deixe de visitar as minhas avinhas aí. Quem quer saber desse ponto aqui, ó. Tem aí na Vinho. Se não, entra na minha página lá, no meu canal lá, que tem todos os vídeos. Eu já ensinei a fazer isso aqui. Como usa ternocolante, eu também tenho. E outra coisa. Me pedi e disseram que eu fiz um vídeo muito rápido. Essa foi boa. E que eu não expliquei direito como é que coloca o fecho. Eu já não tô explicando mais detalhadamente como é que coloca o fecho, porque eu já expliquei nas minhas primeiras alufadas que eu fiz. Então eu não expliquei. um só de colocar esse tipo de fecho, tá? Porque aí as pessoas não ficam dizendo que o vídeo tava bom, mas o fecho ficou corrido. Tá bom? Então, olha só. Se vocês quiserem alguma coisa, como esse... Foi até um... Um homem. Não foi mulher, não. Foi o homem. Né? Que me fez essa crítica aí. Lá e dá. Beleza. Eu faço. Eu vou fazer. Tá? Eu faço um só de pegar fecho pra vocês. Tá bom? E se tiverem outra coisa que vocês queiram, coloca aí que eu faço o vídeo pra vocês. Que aí vocês me dão também ideias de como fazer mais coisa pra vocês. Tá bom? Então. Outra coisa, gente. Toco o sininho. Olha o sininho. Olha o sininho. Tem, 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 tem. Toco o sininho pra vocês saberem toda vez que eu posto alguma coisa. Senão vocês não vão ficar sabendo. Tá bom? Então clica lá no sininho. Eu vou colocar o sininho pra fazer assim, ó. Pra vocês lembrarem. Ai, de tudo que é o sininho. Tá bom? Então, olha só. Fiquem com Deus. Tudo de bom no coração seu e de todos vocês. Tá? Um beijo. No coração de todos vocês. Fui.